Então vai, pá! Mudei muito e creio que a escola italiana me fez progredir muito dentro da minha vida. Principalmente pelos seis meses que eu atuei, só treinando, sem poder jogar, em função de ter o excesso de estrangeiro na equipe. Os últimos seis meses do Maldini, você olhando o Maldini jogar, era uma coisa impressionante, mesmo com 40 anos, e com eles dois eu aprendi muito e depois eu joguei do lado do Nesta. Então fica tudo mais fácil. Era um ídolo daquela equipe, meu particularmente, sou um fã e aprendi muito com o Maldini e o Nesta. O que é o time do Zilata? O que é o time do Zilata? E na televisão, ele pensa que ele é arrogante, mas ele não é arrogante, ele tem um corpo muito arrogante e para essa equipe do Paris Saint-Germain, ele é muito importante. O que é o time do Zilata? O que é o time do Zilata? O que é o time do Zilata? O time do Zilata, de Real Madrid e de Bayern, que são de outro nível.